Salve rapaziada, beleza? Mano, hoje estamos aqui no Eurotrack Simulator 2 e a gente vai tá subindo a Serra de Milano, tamo aí com o Felipe E aí, fala galerinha, beleza? Xuxa por cá e mais um vídeo do nosso canal e juntamente com o Renan, vamos ver a galera subir a serra Tamo aí com o graveto, mano, se apresenta aí E aí rapaziada, tudo certo? Tamo aí com o Francisco Salve, seu doido, fita game na areia, nóis, vamos subir essa porra dessa montanha Montanha? É, é uma montanha É uma montanha? Não sabia Não, só que reparando o caminhão de todo mundo, o meu é o mais simples, aí o tamanho da coitada, ainda vou de caçamba só pra me lascar na descida Ó, pra falar, a minha escana tá 730, velho, mas tá 28 toneladas nas costas da menina, então tá daquele jeito, mano, tá daquele jeito Vai, puxa a comboia aí, mano, vocês aí, vai Vou puxar, vou puxar Vou puxar aí, mano Lá vai eu saindo, mano, eita, quase, o teu visor do graveto ficou, ficou no meu caminhão aqui Olha os caras, vai, vai, vambora aí, vambora, vambora, vambora Vambora aí, rapaziada Nossa, mano, os caras já saíram Olha aí, olha, olha aí Ele esqueceu Não, ele esqueceu, eu acho que você lembra que você virou o volante pra esquerda Meu Deus, esses caras na vaia, mano Meu Deus, esses caras na vaia aí, é foda, hein, velho Vambora, mano, vambora, rapaziada Vambora, galera, vambora Olha, vai deixando o like aí, rapaziada Porque se vocês apoiarem aí, a gente vai estar subindo com outro caminhão E deixa nos comentários aí que a gente vai estar subindo lá, mano Primeiramente vai sair a nossa scanner aí, rapaziada Vamos ver como é que vai se sair Vai estar com 28 toneladas, rapaziada É que parecia o primeiro Volvo O Volvo foi descendo Não, foi descendo, mano Agora a gente vai subir, mas só que a gente não vai subir de Volvo Porque o Volvo, você sabe como é que é, né, mano O bicho sobe que não tem subida pra ele Então a gente vai com a scanner, mano É engano meu ou na descida, na descida alguém capotou? Não sei, não viu Lá vem, cuidado aí, cuidado, cuidado Que lá vem o Renan já podando aí com essa scanner Depois de ficar a scanner não tem pressão Não tem não, mano Pois é Tá com 28 toneladas Não acaba não, tá com o tanque cheio Fica suco aí Tá com o tanque cheio, tira o canudo da boca Tira a mangueira da boca O Renan tem um caninho na boca e um caninho no tanque de diesel Não, gasolina tá certo É motor V8 agora É, nossa Mas é V8 Não, não Mas V8 tá diesel, mano Não é gasolina não, rapaz Vamos logo, acelera Se a gente tiver um pouco com lag A gente pede desculpa por causa que não basta ser de nodo Os computadores são bons A única coisa que são ruim É o servidor mesmo Não, mano, então o meu tá dando umas travadinhas aqui É o servidor mesmo, mano É o servidor Nossa, mano, vou dar uma reduzida aí Que o Francisco tá Tá daquele jeito aqui, mano Tá, tá Ah, vocês querem virar Vocês não querem ir pra serra não, porra Então vai, mano Vai, vira aí, tio Segura no barão Não, mas engraçado O Francisco, em vez de abrir a curva, não Ele faz a curva comendo tudo ali, tá ligado Não tá nem aí Não, ele motorista não, mano Não, eu freguei mesmo Que pisar, mano Eu tô andando bem de boa aqui Não tô nem pisando É, não, anda colada aí Depois o no lagzinho bate nele Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Aqui do lado É, desculpa não tá saindo vídeo aí, mano É porque, tipo, assim Tá dando muito trabalho, velho Tipo, tem que tá acordando muito cedo aí, mano Tá dando muito trabalheira com o canal, velho Tô andando, entrando É, vai Tô dando umas correrinhas muito doidas aí, tio Eita, minha avó tá me dando trabalho, mano Tem que tá dando todo dia aí no cedo Na casa dela Regular a televisão Deu aquela que desregula tudo, velho Eu já não aguento mais, não Eu vou cobrar 50 pilas Cada vez que eu falar mentira Todo dia é uma desculpa Todo dia ela fala Meu netinho querido Eu vou arrumar a TV Eu não tô conseguindo Não, mas o pior é que é verdade, mano É verdade Não tô zoando, velho Ela comprou aquela parabólica, sabe Mano É que, tipo, você tá ligado Aqui tem um aparelhinho Que você tem que ligar E deixar no canal só É Mano Ela ao invés de mudar no controle do aparelhinho Ela muda no controle da televisão E sai da sincronização do canal E toda vez eu tenho que estar lá arrumando, mano Ela chega aqui Tipo Hoje, ontem, ontem Eu fui lá, mano Eu cheguei lá Começou a dar risada na minha cara Eu falei O que você tá dando risada na minha cara É que eu só mudei o conteúdo do canal Não, é que todo dia eu tô te achando o saco Eu falei Ah, eu não vou fazer o que, né Eu já expliquei um monte de vez Mas é uma mula de capacete Eu não entendi nada Ô, Renan Ô, Renan Tem que esconder o controle da televisão Pois é, mano Ô, aqui já é a serra, já? Já é, já estamos cuidadosos Mano, ó, rapaziada Já vai deixando o like, mano O bagulho já vai começar a subir a serra Ó, travou Cuidado, cuidado Cuidado Alguém bateu já Cuidado, mano Cuidado, eu falei Põe o farol alto aí Põe o farol alto aqui, mano E vamos aqui, mano Ó, e a mula ficou A mula bombada ficou O Renan falou que parou Eu freiei Bati lá atrás da televisão Mano Por incrível que pareça Não tá tão pesado, velho Vamos ver Eu tô com medo A subir, a subir mesmo, porra Ah, então é por isso Dá pra entrar ou... Mas mesmo assim A escana tá dando uma perca aqui, mano Olha a trapa Nossa, velho Meu vídeo vai ficar até avando pra porra Não, tá tudo mundo Nem acredito É o servidor É, ô, rapaziada Eles vão tá gravando aí O canal deles Vai tá na descrição, hein, mano Dá uma passada lá Pra ver na câmera deles lá Saímos Saímos Distribuindo a GoPro Pra galera gravar a visão aí É, né É, uai Ô, não vai começar a subir Esse negócio não, mano Já comecei a subir Uai, então começa Eita O que aconteceu, mano? O que aconteceu aqui? Oxi Mano, eu que tô fazendo horário É na caçamba Ó, calma aí, mano Calma aí Que eu fiquei offline E já conectei aqui de novo Então cuidado aí, rapaziada Nossa Minha internet caiu, mano Minha internet caiu Infelizmente Vou esperar aqui na frente Aqui no acostamento Não, já voltou Já voltou Ixi, mano Eu vou ficar Voltou Vou ficar, velho Não tá querendo subir Vai Não, não Agora foi de boa Foi de boa Vambora Não, você falou que não ia subir Tá subindo de boa Não, eu pensei que a subida Não era tanto assim, né, mano Mas tá subindo de boa Mas não, rapaziada Deixa nos comentários aí, mano Que deixa um caminhão aí Pra mim tá subindo Essa serra aqui Não, mas pera Pra ter graça Tem que subir com o motor fraco Não com o motor Não, originalzão, mano Deixa aí o tanto de CV Que vocês querem Que eu suba aí, mano Eita Cuidado aí, mano Tipo, eu tô com a Scania Eu tô com a Scania Eu tô com o carregado de 14 toneladas Na caçamba Com 420 Vai indo, fião Vai indo Depois não reclama de capotar, não Olha o cegonheiro passando Não, mano Tipo, aqui tá Cegonheiro é doido Não, deu tipo Uma Deu uma coisadinha ali, mano Mas não foi O Renan O Renan tá dando uma lagadinha de leves pra mim É normal Agora que cegonheiro vai embora Minha internet fica trocando de servidor Servidor, servidor Direto, mano Eu vou ligar pra lá Não, na verdade a internet é global Porque lá no colégio, lá, mano Ficou sem Ficou também sem internet A noite toda Então Eu não Completamente Eu não tive aula Por causa que Teve um novo sistema aí Que precisa da internet Pra você trabalhar E sem internet Não tem aula Então Mano É uma merda, velho É uma merda, na verdade Porque Tipo assim Tipo, meu provedor de internet Isso fica mudando, tá ligado Não deixa só num Aí corta a internet do nada, tá ligado Segura, segura, segura Vai Entra na curva embalado Eu tô com a caçamba ainda, galera Quem conhece a caçamba do Aerotrux Sabe o que ela faz Ah, mano Não dá não Eita Eita Pior carga que tem no Aerotrux Vamos reduzir Porque a escada já deu uma Nossa Que perca que deu aqui, mano Você viu? Ela deu uma peidada Subida aí Deu uma engasgada Deu uma engasgada Aqui no diesel, mano É agora que não vai ficar Ô, cegonheiro Desacelera um pouquinho aí Que os caras ficaram um pouco empateais Ah, não O Renan tá chegando aqui Poxa, olha Quarenta por hora Olha que vergonha Eu tô levando manteiga, velho Eu tenho que chegar ligeiro Porque ele vai rastrar Cai aqui não, mano Meu Deus do céu, velho Mentira que é refrigerada Estrela não Pronto, fiquei pra trás Você viu, galera A caída que deu Cai pra quarenta por hora Olha o Felipe Onde é que não tá, velho Eu tô quarenta e seis Quarenta e cinco Quarenta e quatro Felipe tá lá embaixo Lá, olha Vamos reduzir, mano Não vai subir essa porra, não Olha lá Não é que, mano Quarenta e quatro, mano Eu tô de cinquenta e nove Sessenta Agora foi pra cinquenta É, deu aquilo lá, mano Mas sei lá, mano Ô, o caminhão tá na faixa verde, mano Tá em mil e quinhentos giros Deixa aí nos comentários aí, rapaziada Do caminhão que vocês querem Comer nessa subida aqui, mano Se nós vai, nós vai Com o mesmo caminhão Vai todo mundo com o mesmo caminhão, mano Não é Puta, vai sofrer junto É, o caminhão que vocês der pra um Vai todo mundo Vai pra todo mundo, mano Vai pra todo mundo, tá lendo Não é, vai sofrer junto Nessa bagaça aqui Se um ficar, todo mundo fica Tá quanto de giro aí, Renan? O teu caminhão? Tá vinte Tá vinte? Tá noche Eu tô com mil e quinhentos de giro aqui Tá cravado em mil e quinhentos e não vai Eu tô com vinte e subindo pra vinte e cinco Tô com vinte na média de giro Arraia, mano Vamos ver qual que é a taxa de economia desse caminhão Quanto que ele tá fazendo a média Vamos ver, vamos ver Ó, tá... Eita, travou Cuidado Mano, eu não sei por que fica travando assim, velho Dá uma raiva disso É o servidor Eita, ó, ó o mampa aí dando na subida Rapaziada, pra vocês que não viram aí, hein, mano A gente desceu a Serra de Milano aí, rapaziada Foi de voo Até um tempinho já, velho Já até um tempinho, mano Esse vídeo era pra ter saído muito tempo, velho Mas só que, tipo, ia demorar, né? Como é que vai? É daqueles... Será que tá fazendo... Será que tá fazendo média, galera? Então aí, ó Olha a média do caminhão aí, ó Por letro aí, ó É, ó... Ah, mano Diz aí se eu não faz É, ó... Cegonheiro foi embora, hein Mano, eu tô na subida aqui, sozinho aqui Nós estamos começando a descer já Eu tô terminando a subida aqui Agora eu tô mostrando a placa de descer Rapaziada, agora é a hora de não pisar, mano Agora é a hora que acontece muito acidente, rapaziada Agora é hora de ver... Agora é hora de ver quem é que não... Quem é que é bom nas curvas e quem não capota Sai na frente, mano Aqui é... É de boa É de boa, mas já tem... Ó É de boa, mas já tem marca de pneu aí no meio do asfalto aí, mano Solta de ponto Aí, ó Caminhão apanhou na subidinha aqui Agora vai começar a descer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, segura Ai, segura Vamos descer engrenado A escana é muito fácil de tombar, mano É muito facinha, velho É tua sensibilidade na carga, Renan Ela sobe Não é, mano A escana é muito alta à frente, velho O Volvo é mais rebaixado E o Man, então? O Man é socado no chão Vamos pisar, vamos pisar, vamos pisar Porque agora... Igual passar no túnel aqui Só um mi Só um mi Quem me conhece sabe, né? Não é doido, né? Ó, levanta Epa Ó, a quebra de asa, moleque Ó, segura Segura, moleque Ó, o Renan Como é que não vai? Na minha câmera Já tem marca de freio aqui Segura, mano Ó, a gente já andou comendo pneu aqui, ó Não, né? Faz a curva aqui Faz no mi Só o mi Ó, ó Levantou, levantou Eita Pega, moleque Ó, ó É quebra de asa, moleque A escana é muito fácil Pra dar quebra de asa no teclado, mano Tá vendo? Levantou dois O Volvo é muito difícil, mano Eita Eita Segura Ó, o Renan Descendo lá voado Segura, mano Segura Mas desce voado mesmo Pô, tô descendo sozinha aqui, mano Comecemos junto E vamos terminar sozinha Ai, ai Acabotei Se fudeu Mano, segura, velho Segura, mano Que bagulho aqui tá Nossa senhora O caminhão tá perdidão, mano Segura Vamos colar o ponteiro Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Vou ficar aqui até o Felipe passar Ô, Felipe Eu tô aqui capotado aqui, mano Deixa eu ver onde você tá Bem aqui Mais embaixo aqui, velho Olha, olha Olha Ai, meu Deus do céu Você é louco, mano Ó Você é doido, mano Pô, velho Tem de adversão da Da serra, mano Porra Tem que dar um cisco Já deu, mano É até onde aqui Vamos parar na encruzilhada aqui, tá ligado Aqui na frente Vamos sair Vamos sair da encruzilhada ali Vamos um pouquinho mais pra frente Eu tô Vou esperar vocês aqui na encruzilhada aí, mano Aí, rapaziada Toma aí, mano Já toma aí Só tem como eu ficar Subimos de boinha Aí deixa aí, rapaziada Nos comentários aí, mano Qual caminho vocês querem que eu traga aí Pra tentar subir essa serra aí, mano Vamos ver qual que vai ficar pra trás aí, mano É, e eu acho que eu fiquei enroscada aqui, sabe Eu não queria falar não mais Tamo descendo O freio motor tá pegando bruto Olha eles lá embaixo, lá O freio motor Eles vão sair eu Olha aí, galera Como é que meu man ficou, velho Porra Onde que você tá? Você tomou na curva? Nossa, merda Olha a merda Vambora, mano Eu tô na esquerda Mentira, eu tô É, eu tô na esquerda Vamos, vamos, vamos Calma, eu tô chegando Eu agora só encontro vocês Agora só na oficina Ih, galera Aí, ó Isso aqui dá, ó Isso aqui dá Esse correndo Olha aí o Francisco Aí, ó Ó o Felipe aí Eu não sei, mano Só sei que eu tinha quebra de asa ali Com a escanezinha original Com a escanezinha ficou Dobrando pra um lado e pro outro, mano Quase que eu fui pra vala também É nada É nada, amiga Pergunta pro Francisco, mano O Francisco tá viu Foi É facinho de você dar quebra de asa Com a escanezinha, mano A escanezinha é muito alta A frente, ela roda fácil Ela roda fácil, mano É, minha internet de novo Mas é normal, normal Já voltamos Já vai voltar, já Tamo offline Vai voltar mais não, é? É Infelizmente não vai voltar É isso daí, rapaziada Muito obrigada Quem assistiu aí O vídeo É nóis Tamo junto É, acabou caindo a internet, mano Aí não tem como finalizar o vídeo É nóis Valeu Deixa o like aí Compartilha o vídeo E deixa nos comentários O caminho que vocês querem que eu trago aí É nóis Valeu e Fui